Estudantes brasileiros de baixa renda podem concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais do programa Universidade para Todos, Prouni e instituições particulares de educação superior. As inscrições para o primeiro semestre de 2015 estão abertas. Podem participar os estudantes que fizeram a edição 2014 do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, que não têm um diploma de curso superior e atendam a pelo menos uma dessas condições. Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou parcialmente na rede privada com bolsa integral, seja pessoa com deficiência ou professor efetivo em exercício na rede pública de ensino. O prazo para as inscrições vai até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de janeiro e elas devem ser feitas exclusivamente pela internet. O endereço é prouniportal.mec.gov.br. O endereço é príncipe. O endereço é príncipe. O endereço é príncipe.